A CIDADE NO BRASIL Sim, você pode escolher, mas se você não escolher o que eu quero, você vai se arrepender Mas eu queria azul Ué, tudo bem você querer o azul, mas se você escolher azul, eu vou tirar todos os seus brinquedos Não vou deixar você sair pra brincar com seus amigos, vou te bater todo dia Não vou deixar você sair com as meninas quando estiver mais velho Vou fazer você trabalhar na minha fábrica a vida inteira, 7 dias por semana, 18 horas por dia, sem te pagar Mas a escolha é sua, você quer laranja ou azul? Mas você disse que eu podia escolher Ué, você pode, só depende de você Beleza de jogo, hein filhão? E aí, bora almoçar? Ah, vamos sim, onde? Sei lá, qualquer lugar, escolhe aí Que tal no KFC? Tá maluco, você mandou muito mal Eu quero ir pra aquele bar de saladas lá na rua principal Mas você escolhe, escolhe aí Você quer uma salada? Hum? Ué, só depende de você, só que tem que ser lá naquele lugar, eu não aceito nenhum outro Se você escolher o KFC, a gente até pode ir lá Mas se a gente for, eu vou pegar um daqueles tacos de golfe e vou arrebentar o seu computador todo Aí eu vou tomar a sua bicicleta nova e vou jogá-la de uma ponte Você sabe que eu até poderia também quebrar o seu braço com um taco de beisebol? Ó, e eu tô falando sério, não se meta comigo Mas é o que você quiser pro almoço É você quem sabe Olha, compadre, perdeu a parada, meu irmão Passa logo tudo, senão eu juro por Deus que eu vou estourar teu miolo se tu não me der a p*** desse dinheiro Mas só depende de você porque, você sabe, afinal de contas eu te respeito Eis que estou à sua porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele se arei E ele comigo Eu realmente gostaria que você me permitisse entrar na sua vida Para salvá-lo Ué, mas me salvar do que? Salvá-lo do que eu vou fazer com você se você não me deixar entrar Mas a escolha é sua Hã? Peraí, como é que é? Olha, eu só estou pedindo, não tô te forçando Mas se você não me deixar governar a sua vida Assim que você morrer, eu verei você passar a eternidade em infindável dor agonizante Você será lançado em um lago de fogo onde queimará para sempre em inextinguíveis chamas Você vai gritar em agonia implorando por apenas uma única gota de água Para refrescar sua língua ardente Isso é, a menos que você entregue a sua vida a mim E comece a viver do jeito que eu quero que você viva Mas eu estou te dando livre-arbítrio sobre isso Porque eu te amo muito Livre-arbítrio? Sim, você pode escolher aceitar minha oferta Ou sofrer torturas terríveis, inimagináveis, eternamente Em um lago de fogo e enxofre dia e noite Mas eu nunca vou te forçar a tomar decisão alguma Seria até injusto Eu, amorosamente, deixo essa decisão para você Eu, amorosamente, deixo nessaAcademia Que é isso? Obrigado.